Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Factor Town. Tava um tempinho aí parado aí na série, que eu tava resolvendo uns outros assuntos aí, mas como eu falei, essa série aqui, ela vai até o endgame, tá? Eu vou finalizar essa série, que eu vou fazer final, o famoso fazer final no jogo. Eu providenciei aqui o meu ganho de moedas vermelhas, que tava parado, né? Eu tô levando com locomotiva aqui, ó, o trem a vapor. Então eu fiz dois caminhos pra eu poder trabalhar com duas locomotivas. Também dá pra fazer com um só, só que aí é meio chato ficar fazendo as automações pra mexer com as locomotivas em um trilho só, né? Então é melhor fazer dois trilhos logo e já era. Tá pegando daqui, da onde traz o material todo dessa parte aqui, e tá levando pra lá onde eu tenho minha maior cidade, né? Que é a parte de cá. Inclusive, se eu colocar mais algumas casas aqui, a minha população já aumenta. Deixa eu até... Cadê? Onde que é? Aqui, ó. Deixa eu até colocar umas casas aqui. Uma casa aqui, uma casa aqui, uma casa aqui. Vou deixar algumas casas... Assim... Vou colocar mais uma ainda, hein? Aí, pra dar aquela aumentada na população, pra gente poder trabalhar agora com a parte, enfim, do reator. Eu limpei essa área aqui, né? Que era a área mais livre que eu tenho no mapa. Permanece ainda o que eu falei a respeito de separar o mapa por quatro bases em volta e uma no meio. Tá? Mas acho que a base do meio eu acho que eu vou mudar. Talvez não seja a base mágica, a base do meio. E no meio aqui, acho que eu vou colocar o... O templo, né? O Oni Temple. O Oni Temple, pra quem não sabe, é o final do jogo, tá? Depois que você constrói o Oni Temple, acaba o jogo. Tá? Pra quem nunca viu aí, provavelmente vocês vão ver nessa série aqui. Mas tem final, sim, o jogo. É que depois que você faz o final, você pode continuar jogando, né? O Oni Temple, ele é tipo o foguete no factório. Lançou o foguete, acabou. Aqui é a mesma coisa. Fez o tempo, acabou. O meio do mapa, na verdade, não é aqui, ó. O meio do mapa é mais ou menos em algum lugar por aqui. Eu tava fazendo as contas, é mais ou menos aqui. Porque o mapa, ele tem 384 de tamanho. 384 por 384, né? Então o meio dá mais ou menos aqui. Bom, vamos lá. Eu vou pegar essa área aqui, porque é uma área que tá livre. Então eu posso mexer com tubulação aqui, tranquilo. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. É, não tem nenhum tipo de tubulação aqui. Beleza. Então vamos lá. Como é que funciona, Marcelo? Primeira coisa, é trabalhoso, tá? Vamos começar aqui colocando o reator de mana. Vou colocar ele por aqui, em algum lugar. O reator de mana, ele funciona da seguinte maneira. Ele precisa... Ele não precisa dos impulsos, tá? Não é obrigatório, mas cada impulso aumenta 2 de mão de obra, né? Então vai ter mais 2 de velocidade por segundo pra cada impulso. Então é interessante fazer, tá? Porque cada onigema, onistone, né? Onigema, ela leva uma gema de cada cor, tá? Leva 4 cristal, 10 moedas roxas e 30 forças de trabalho pra produzir uma gema. E ela solta 4... 4 humanas esgotadas. Tá? Mas só que, no momento, tá bugado o reator. porque ele também tá soltando... as pedras usadas. Ele tá gastando as pedras, quando, na verdade, era pra ele somente consumir. Então ele tá usando em vez de consumir. Então ele tá soltando as gemas também que ele tá consumindo. Mas eu não vi direito, mas eu acho que o hate tá sendo um pra um. Tá meio estranho, porque você não consegue fazer um loop e você mantenha isso pra sempre porque vai acabar consumindo as gemas. Eu não sei como é que... Mas é um bug, tá bugado. Então vamos lá. Como os impulsos são importantes, eu vou usar os santuários aqui. Vamos colocar... Vamos colocar na cor aqui, certo? Aqui, ó. Então vamos colocar o santuário aqui pra dar o impulso lá naquele canto. O santuário agora dá terra pra dar o impulso nesse outro canto aqui. e o santuário do vento do ar, no caso, né? Pra dar um impulso nesse canto aqui. E o santuário do fogo pra dar um impulso nesse canto aqui. Tá? Agora os quatro estão alcançando no reator. Então ele vai ter o impulso dos quatro lugares. O que mais que eu quero colocar aqui? Agora que eu já terminei as pesquisas, né? Deixa eu ver aqui como é que tá minhas pesquisas. Eu deixei terminar tudo. Eu tenho todas as pesquisas, então agora eu posso construir meus próprios templos. Tá? Então se eu posso construir meus próprios templos, quer dizer que os templos que tem na tela agora eu também posso movimentar. Tá? Então em vez de gastar recursos pra fazer isso, eu vou movimentar os templos. Então eu vou pegar aqui o templo da terra. Vou trazer ele pra cá. Vou colocar ali, acho que na diagonal. Diagonal? Deixa eu pôr ele aqui. Pôr ele aqui. Pôr ele no meio assim, ó. Só que eu posso pôr ele aqui nessa diagonal aqui também e vai ficar legal, né? Só que aí vai ficar ruim de tirar o material. Não, vou pôr aqui, ó. Aqui. Tá? Só pra mostrar que dá pra movimentar eu também posso construir, tá? Então aqui é meio caro, né? O templo da água aqui, ó. Vai sem bloco ali. É pesado, né, cara? Templo do fogo. Vou colocar aqui nessa quina aqui. E o templo do ar. Vou colocar aqui. Eu acho que talvez aqui me atrapalhe, hein? Talvez aqui atrapalhe. Eu vou colocar mais pro lado de fora que aí o meio fica mais livre. Vou colocar assim, ó. E fica melhor. Pro lado de fora. Assim, ó. Todos pro lado de fora. É, acho que assim fica bacana. Porque o material que vou produzir aqui ele já vai sair em formato de gema, né? Então, talvez o ideal seja eu já colocar alguma coisa que consiga armazenar essas gemas. Eu posso colocar estação de trem mas é meio overkill, né? A estação de trem. Mas ela é muito melhor do que pôr o celeiro, né? O celeiro só vai caber 200 gemas. E aí eu já posso parar a produção. Eu não preciso upar esses celeiros aqui. Então acho que eu vou pôr o celeiro mesmo. Não preciso upar essas construções. Também a gente fala de overkill nesse jogo aqui mas é meio complicado. Porque aqui essa produção aqui ela vai ser centralizada. Ela vai ficar por aqui mesmo. Então acho que eu vou pôr. Vou colocar aqui, ó. É, vou colocar um celeiro aqui, um celeiro aqui. Um celeiro aqui. E um celeiro aqui. Então o que que precisa chegar em cada um desses templos aqui? Precisa chegar o... Nossa, já está chegando o cristal de terra aqui ou eu puxei ele? Ah, eu movimentei ele já com os cristais dentro. Beleza. É, os outros estão sem nada. Tá, o que que tem que chegar nele aqui? Tem que chegar o éter de terra, dois cristais de mana, né? Vai consumir, né? Lembrando que vai consumir. Dez moedas roxas e quatro forças de trabalho, né? Não dá pra aumentar por enquanto a velocidade de trabalho disso aqui. Então vamos lá. Eu preciso de cristais de mana. Não, primeiro eu vou atrás dos elixirs. Vamos lá. Eu preciso do elixir... Onde é que está o fogo? O fogo está ali. Eu tenho elixir de fogo passando aqui já. Já vamos puxar aqui, ó. Elixir de fogo já pode entrar aqui. Beleza. Elixir de água. Deixa eu ver. Ó, tem elixir de terra. Na verdade tem todos os elixirs aqui. Eu não preciso de fato continuar trabalhando com esses negócios aqui porque eu já entreguei já tudo aqui que tinha dessas pesquisas aqui. Então eu vou tirar essa parte aqui que ela está me atrapalhando. Inclusive os elixirs aqui de... Tirar assim, ó. Porque aí o elixir de fogo está me atrapalhando aqui, ó. Beleza. Então isso aqui agora ele passa direto e entrega aqui, ó. Assim. E aqui eu vou tirar esses caras aqui porque eu tenho que levar esses três pra lá, né? São os três que eu vou usar lá. Aí. É água, fogo e terra. É isso mesmo. Então o próximo aqui pode ser o de terra. Vou puxar ele pra cá. Aí. Terra. Caramba, tinha que pegar ali, né? De terra está onde? De terra está aqui, ó. Vamos puxar os outros primeiro e aí depois eu vejo o que eu faço. Pega esse aqui. Puxa o de água agora. o de água, deixa ele aqui também. E agora puxa o de vento. O de vento já vai direto ali, né? Tirar isso aqui, ó. O material volta tudo pra base, tá? então não tem problema sair deletando se eu não tá perdendo. Ó, o de vento entra aqui, ó. Vento. Aí a água ali. O de água tá passando pelo outro lado, né? Vou fazer agora com esse de água aqui. Vou inverter esses dois aqui, ó. Vou inverter. Então vai dar um trabalho. Tem que colocar um celeiro ali. Esse aqui vem pra cá. Esse aqui vem pra cá. aqui e aqui. Pronto. Aí eu consigo... Lembrando que essa tubulação é de madeira, né? Então ela não vai atrapalhar. Aí, beleza. Esse entra aqui. E esse aqui entra aqui nesse templo. Beleza. Os elixirs já estão chegando. Né? Deixa eu ver como é que tá a população aqui da... Como é que tá a produção na verdade dos elixirs, né? Ih, só tem um cara aqui, ó. Põe 10 aqui que agora eu vou precisar de elixir. Aí, beleza. 10 aqui. Acho que os outros não mexeram. Ó, o da água. Tem um também no da água. Ó o perigo do a minha produção. Põe 10 aqui também. Cadê o outro? O do vento tá aqui. Tem quantos aqui no do vento? Tem um também. Ah, não. Tem 10. Tem um aonde? E no do fogo que tá aqui nessa outra ponta. Depois a gente pode colocar onde a gente quiser, tá? Logo mais. Aí já vai ser possível colocar onde quiser. Aqui tem um também. Mas aqui eu produzo dobrado, né? Aqui dá pra pôr 5 só. Ainda sobe uma população aí. Tá bom, ainda tem população de sobra. Pronto. Agora eu tô produzindo tudo. E também porque eu vou tirar esse centro da cidade daqui. É, eu vou tirar esse cara daqui. Por quê? Porque eu vou levar pra lá que eu vou fazer uma cidade mágica aqui. Né? Pra dobrar a produção desses cristais e das gemas. Vou colocar onde isso aqui? Por enquanto eu vou deixar só aqui próximo. Na hora de começar a produção é... Vamos fazer assim, ó. Preciso... uma rua que conecta tudo aqui. Assim. Assim. E assim. E aí eu preciso de quantas casas pra fazer... Não, não é mineração mas não, é magia. Magia eu preciso de 15 casas fornalha mágica e encantador. Vou providenciar aqui 15 casas fornalha mágica e encantador. Será que se eu pôr as casas já aqui vai me atrapalhar? vou pôr desse lado aqui, ó. Depois que a coisa a gente remaneja. Uma. Duas. Três. Quatro. Um. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Beleza. Tem que pôr a rua ali. Caramba, peguei bem em cima do... Ih, mano. Cagado aqui. Tá. Sem problema. Pronto. Resolvido. Pronto. Resolvido. Beleza. Aí falta um encantador e uma fornalha mágica, né? É chatinho, tá? Trabalhar com o reator. É demorado, tá? Mas depois que tá pronto é filé. E... a fornalha, né? Fornalha mágica. Com isso eu já posso... Não posso ainda? Ah, são duas fornalhas. Tem aqui em qualquer lugar. O importante é não me atrapalhar aqui, ó. Magia. Aí, agora eu tenho produção dobrada em tudo aqui, ó. Produzo... Ainda não... Como eu não produzi... É, tá vendo? Aqui já tá dobrado, ó. Como eu ainda não produzi aqui, ó. Ele não mostrou ainda, mas assim que eu começar a produção, ó. Já tá tudo dobrado já aqui minhas produções de cristal. Tá? É muito importante você já dobrar essa produção desde o início pra você não tomar prejuízo depois. O ideal mesmo era que eu dobrasse uma produção de cristal. Eu não sei se eu tenho cristal por aqui. Deixa eu ver aqui. Opa, pior que tem, mano. Pior que tem cristal aqui embaixo que o ideal mesmo era eu pôr uma mina pra produzir aqui, ó. Deixa eu até pôr uma mina aqui já. Porque eu tô produzindo cristal ali embaixo, mas não é o suficiente, né? Vou botar uma mina aqui. Essas duas fornalhas mágicas então eu passo pra cá, já que eu vou usar. Uma fornalha mágica aqui, outra fornalha mágica aqui. Beleza, vamos fazer o encanamento aqui agora, né? A tubulação. Tem que ser tudo de mana agora aqui. É, tem que chegar mana aqui nisso aqui pra começar. Então deixa eu... Ó, tem mana aqui, ó. Ah, aqui é de onde vem minha mana mesmo, ó. É desse ponto aqui, ó. Pelo menos por enquanto é toda a mana que eu tenho no mapa, né? Vou fazer o seguinte, eu vou passar pelo meio que se eu precisar mudar... Vou passar aqui pelo meio, ó. Se eu precisar depois mudar alguma coisa... Esse aqui é o... É esse aqui mesmo. É, nas pontas são os templos. Aqui. Aqui. E aqui. Certo? Eu vou deixar do lado de fora livre que se eu precisar puxar cristal, eu tenho como puxar. Entrou aqui. Ai, caramba! Tá vendo? Esse é um problema. Você tem que colocar aqui, ó. Que é somente a entrada. Tá? E tem que deixar desviar. E tem que deixar desviar. Aí. Isso. Aí eu vou tirar esses outros aqui. Eu vou copiar esse aqui, ó. Vou copiar esse... Esse cachimbo aqui. Vou tirar esses outros, ó. Tira e cola. Tira e cola. A entrada. E agora eu tenho que jogar esses aqui fora, né? Jogar fora não, né? Recolher. Como é que tá a produção aqui? É, aqui não saiu nada ainda. Mas aqui já tá produzindo, ó. E aqui. E aqui. Já tô produzindo minhas gemas já. O que que tá acontecendo? Qual que é o problema aqui? Eu preciso levar cristais pra cá primeiro, né? Então eu tenho que entregar os cristais que eu vou usar aqui. Nesse ponto. Então vamos pegar aqui. Eu tenho que conduzir. Eu vou ter que pausar que senão ele vai tirar coisa que não deve. Então... Ou então eu posso... É... É que não adianta. Se você primeiro construir o conector e depois passar o tubo ele vai mudar a configuração. Então você tem que primeiro construir o tubo e depois... mudar ele. Tá? Então aqui vai ser o seguinte. Eu vou puxar daqui pra cá. Isso. É, esse aqui eu fiz cagada porque eu tô passando diferente aqui, né? Ideal mesmo era eu passar mais por fora. Isso aqui pra não me atrapalhar a casa eu preciso fazer alguma coisa. Ó. Tá vendo aqui? Ele tá marcado como entrada e desviar. Vamos ver se ele vai mudar sozinho quando eu passar por cima dele aqui, ó. Ó lá. Ele mudou pra entrada e saída. Isso é uma merda. Aqui. Entrada e saída. Aqui. Entrada. Aí, beleza. Só entrada. Só entrada. E aqui só entrada também. Aí só vai entrar material agora. Tá? Então não adianta você querer fazer o... Primeiro os conectores e depois passar a tubulação que ele vai mudar tudo, tá? Ele vai mudar tudo. Então não adianta muito não. Então isso aqui vai entrar... Tá aqui. Acho que eu vou puxar isso aqui mais um pra cá, ó. Assim. Esse aqui também é a mesma coisa. Vou puxar pra cá. Assim. Por que eu coloquei o impulsor aqui no meio? Exatamente pelo fato que eu vou precisar carregar isso aí pra mandar de volta. Então eu preciso colocar carregadores aqui dentro. Então eu vou colocar pra cada um... Pra produzir sem parar eu preciso de quatro impulsores, né? Deixa eu até já fazer a receita aqui. Ah, tá. Eu tô pausado porque eu tenho que configurar esse cara aqui, ó. Eu tenho que configurar ele pra retirar... Aqui não é desviar. Aqui o problema é que só pode sair o cristal correto aqui, ó. Então aqui só pode sair... Cristal de terra. Certo? Esse aqui só pode sair cristal de fogo. Senão ele vai puxar as gemas, tá? Esse aqui só pode sair cristal de fogo. Esse aqui só pode sair cristal de ar. E este aqui... Só pode sair cristal de água. Beleza. Tá configurado. Aí, boa. Começo a armazenar já. Já começo a me arrepender um pouquinho de não ter colocado estação de trem. Pra ir acumulando isso aí. Mas ok, não tem problema. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar alguns conectores aqui. Que são os conectores pra carregar o... Eu não sei. Acho que eu não coloquei isso aqui num lugar bom não, hein. Sabe por quê? Porque quando eu carregar, depois ele vai descarregar e vai levar pra dentro do armazém o descarregado. E aí eu teria que ter uma saída só pros descarregados. Porque eu vou ter que colocar de volta dentro do negócio. Ah, mano. Espera aí. Vou puxar. Vamos lá. Preciso começar a produção. Então eu vou tirar... Daqui. Você vai entrar aqui. Aí vai carregar ali. Certo? É... Não ficou num bom lugar não. Isso aqui não tá num bom lugar. O lugar correto disso aqui ficar é depois da produção. Tá pra cá. Aqui. E aqui. Pra eu poder... Carregar, né. Pra eu poder carregar de novo. Então, esse aqui vai ser o seguinte. Ele vai passar por aqui. Vai carregar esse cara. Depois ele vai vir pra cá. E vai voltar... Pra cá de novo. Certo? Ó, já voltou descarregado. Tá vendo? É isso que não pode acontecer, ó. Era pra consumir. Então eu sou obrigado a tirar isso aqui. Jogar fora. Agora ou recarregar. Né? Eu sou obrigado. Infelizmente. Então aqui é a mesma coisa. Puxa aqui. Conecta aqui. E puxa aqui de volta. É a mesma coisa aqui em cima. Puxa aqui. Conecta aqui. E puxa aqui de volta. Lembrando que eu tenho que carregar. Recarregar, tá? Essas gemas que estão dando problema. E agora... Esse aqui é a mesma coisa. Pra cá. Certo que eu fiz? Tá certo, né? É. Puxa aqui. E recarrega aqui. Certo? Eu acho que eu não tô fazendo nenhum impulso ainda. Tem que marcar aqui, ó. Impulso de água. Impulso de ar. Impulso de terra. Impulso... Fogo. Aí, agora sim. Certo. Agora o que eu preciso? Eu preciso recarregar essas gemas. Elas estão marcadas aqui pra puxar qualquer uma. Esse aqui eu tenho que marcar como desviar. Pra ele não segurar as gemas nunca. Né? Esse aqui eu tenho que marcar como desviar. Entrada e saída e desviar. Esse aqui tá certo. Ok. Aí eu vou copiar ele. Ctrl C. E aí eu vou trocar todos esses, ó. Entrada e saída e desviar, ó. Um. E assim. Tá? E eu vou colocar carregadores aqui agora. Tá? Todos os carregadores vão estar em desviar. Quatro, cinco. Seis. Sete. Oito, nove. Beleza. Espero que eu tenha pedras o suficiente pra isso. Um. E assim. Aí, beleza. Por que que eu fiz primeiro e depois vou colocar os carregadores? Porque eu vou copiar agora. Eu vou fazer um fora. Tá? Vou fazer um fora aqui. E vou colocar uma configuração nele aqui. Ele vai ser entrada e saída e ele vai ser desviar. Tá? Aí agora eu dou um Ctrl C nele. e eu saio colando tudo aqui agora. Um. Tá? Aí todos os carregadores eu tô colocando aqui, ó. Pra carregar as gemas e jogar pra fora de novo. Aí, boa. Certo? Tá parado por quê? Porque ainda falta uma gema. Falta a entrada da gema... O cristal de mana. Hum, talvez eu vou mexer na tubulação. Eu acho que eu vou passar por fora. E aí, só abre espaço pra eu poder trabalhar. É, eu vou mudar essa tubulação aqui, ó. Dessa tubulação. Não tem problema, né? Já falei. Não tem problema deletar, você... Vai perder nada. Porque aí, só abre espaço pra eu poder trabalhar agora com... Com as gemas aqui no meio, ó. Consigo trabalhar aqui assim, ó. Com o conector aqui, eu consigo passar pra cá. Pra cá. Assim. Né? Aqui são as gemas que vai iniciar a produção. E essa aqui sai. Sai. Aí. Vou colocar um conector aqui agora. Né? O entra e sai. Ele já fica marcado automático, como entra e sai. Não vou pôr desvio aqui. Aqui é pra segurar mesmo. Tá? Aqui é pra segurar. Olha, o reator já começou a funcionar. Ó o bichão aí, ó. Já tá produzindo já. Então agora eu preciso carregar isso aqui pra algum lugar, né? Pra deixar disponível, eu posso mandar pra um celeiro. Ou eu posso mandar pra base aqui, que ela vai suportar muita coisa, né? Posso mandar pra essa base aqui, ó. Sem problema. Tá? Só que as gemas, elas não se movimentam por tubulação de mana, tá? Elas só movimentam pela tubulação homem. Então, vamos levar pra lá elas com... Vou colocar uma rua aqui. Assim. E vamos levar... Pode levar com a esteira mesmo, né? Não tem problema. Tô enrolando aqui. Não sei se eu vou cancelar a rua se eu fizer isso. Então eu vou subir isso aqui, ó. Um, dois, três. Tirado pra base. Aqui no agarrador vai ser... Gema Omni. Beleza. Isso é uma produção. Por que que parou? Porque tá faltando carregar as gemas brancas, né? E ficou nesse pedaço aqui embaixo, aqui, ó. Carregador. E as gemas brancas ficaram aqui. Como usa mais, né? Eu vou colocar mais carregadores aqui, ó. Isso é tudo isso? Não, inclusive acabou minhas pedras, ó. Bem na hora. Mas acho que isso aí é o suficiente pra começar, pelo menos. Porque depois vai... Vai ir aumentando essa produção, né? Ó, agora eu vou copiar esse cara aqui. Que ele é desviar a entrada e saída. E vou colar... Pra recarregar essas gemas... Brancas. Ó, alguma coisa deu errado aqui, ó. Esse aqui não ficou marcado pra cristal de... O cristal de gelo. E eu vou colocar o cristal esgotado também. Então eu vou ter que trocar todos aqui, ó. Aqui, ó. Elemento. O cristal de terra e o cristal esgotado de terra. É uma coisa aqui. O cristal de fogo. E o cristal esgotado de fogo. Então... Esses detalhezinhos você vai consertando conforme vai... É... E aqui... O cristal de ar e o cristal esgotado de ar. Tá, tá vendo? Entrou umas gemas brancas aqui, ó. Então sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Então essas gemas brancas todas... Elas saíram do... Daqui do esquema aqui, né? Então eu tenho que jogar a gema branca pra cá de novo, né? Pra voltar a produzir. Gema branca aqui outra vez. Né? Gema de mana. Olha lá. Vamos deixar entrar uma quantidade razoável. Ó. Ainda tem... Tá saindo aqui ainda. Ah, tá. Eu esqueci de configurar. Esta saída aqui, ó. É a saída do reator. Aqui é a mesma configuração dessa. Essa aqui. Ctrl C. Tiro e copio. Vamos, droga. Ctrl C. Cola. Como é que ficou? Aí. Tá copiado certinho agora. Tirar essa gema branca daqui. Essa daqui também. Entrou alguma aqui? Não, né? Aqui tá certo. Então eu tenho que copiar esse daqui de novo. Ctrl C. Cola. Esse aqui. Ctrl C. Cola. Cola. Esse aqui. Ctrl C. Cola. Isso provavelmente é um bug, tá? Esse negócio do reator soltar... Solta a pausa. Tirar esse aqui agora que entrou uma geminha errada aqui, ó. Certo? Aqui travou. Por quê? Porque não tá carregando, né? Vamos tirar mais um pouquinho aqui. Tá, agora o que que tá acontecendo aqui? Eu não pus a estação porque a estação era muito grande, né? Ia ficar... Ó, tá produzindo de duas em duas, ó. Isso que é o bom de já fazer já desse jeito, ó. Eu vou dar alguns upgrades aqui. Eu devia ter colocado a estação mesmo. Fui burro. 400, beleza. Vou colocar aqui. 400 também. Aqui também 400. E aqui também 400. Vamos ver como é que tá funcionando isso aqui. Está de boa. O que que travou aqui? Não tá entrando no celeiro. Não tá entrando no celeiro. Agora, por que não tá entrando? Boa pergunta. É verdade. As gemas não estão entrando no celeiro. Ó, tá carregando. Tá rolando aqui, ó. Não tá entrando, será? Bem esgotada, beleza. Estranho. Aqui tem 5 só. É, travou aqui, ó. Tá travando, tá esgotando as produtos. E aqui entrou coisa errada, aqui, ó. Ah, mano. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Por que que entrou essa gema aqui? Aí, beleza. Estranho. Tá errado aqui, hein, mano. Vamos ver esses celeiros. Trocar por estação de trem. Vou ler em qualquer distância. Acho que é aqui, né? E... E aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, é isso mesmo. Será que é porque aqui tá como entra e sai? Aqui é padrão mesmo de transbordo. Porque tem que... Pode desviar. Ah, eu parei de produzir gema aqui. Peraí. Essa gema aqui tem que voltar a entrar. Aqui. 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 E aqui. Que boa. Senão eu paro minha produção. Ah, mano. Como eu odeio isso, velho. O negócio não entende, mano. Que é só a entrada só. Cristal. Ele... Automaticamente ele muda pra entra e sai quando você passa o cano por cima dele. Torcer. Tira aqui. Cola aqui. Tira aqui, cola aqui. Tira aqui, cola aqui. Aí, pronto. Ó, a minha produção de... De gema tá furada. Então, por isso que eu vou ter que produzir aqui agora. Aqui eu vou conseguir produzir dobrado. E eu já vou mandar daqui pra cá direto, ó. Já vou mandar pra cá no esquema. Beleza? Só que isso fica pro próximo episódio. Esse aqui era pra iniciar o nosso armazenamento aqui de gema, ó. Inclusive, ó. Falta só mais... Caramba, o que que falta aqui pra produzir? Falta gema de água. Falta mais uma aqui, ó. Eu preciso descobrir por que que não tá entrando de volta no celeiro. Acho que eu vou ter que puxar isso aqui mais um pra baixo pra poder dar vazão. Só a entrada, né? Colocar esse aqui somente como entrada. E aí, colocar a saída pra baixo. Aí, vou ter que fazer isso. Ele não tá aceitando colocar pra dentro de novo. Não tá aceitando transbordo, né? É isso que tá acontecendo. Não tá aceitando transbordo. Beleza. Temos 100 gemas. Vamos dar aquele upgrade. Base nível 10. Pimba! Aê, pô. Agora sim. Aumentou mais 40 casas. Nova pesquisa disponível. A construção do Onitempo, que é o endgame, né? Que eu comentei com vocês. Nova receita desbloqueada. Melhorar a Onigema. E nova pesquisa disponível. Educação cívica nível 4. A única coisa que deu errado aqui mesmo foi o fato de não tá entrando os itens aqui. Né? Eu posso consertar depois, fora da gravação. Mas isso aqui eu vou fazer basicamente é isso aqui, ó. Vou tirar esse cara aqui, certo? Vou colocar esse cara aqui, pra dar entrada nas gemas. Esse aqui eu vou tirar essa tubulação. E aí ela vai ser somente a entrada aqui. Aí vai começar a armazenar. E daqui eu vou puxar a saída pra cá. Aí com isso eu resolvo o problema. Só que pra não dar transbordo eu vou ter que bloquear esse cara aqui, né? Como é que eu posso fazer pra bloquear ele aqui? Eu posso usar uma automaçãozinha aqui. Porque ele não vai parar porque tem dois tipos de gema que vem pra cá, né? Como é que eu faço pra bloquear isso aqui? Tá, agora sim, ó. Agora não tá mais travando aqui, ó. É isso que eu queria. Eu posso usar alguns blocos aqui de computação. Então, vamos lá. Pra finalizar. Vamos usar um sensor de inventário aqui. Esse sensor de inventário, ele vai plugar nesse cara aqui. Certo? O que que ele vai filtrar? Ele vai filtrar a gema de água. Né? Gema de água. E agora eu vou usar um bloco matemático, né? Pra avisar que quando tiver... Que falta um bloqueador, né? Tem que colocar um bloqueador aqui, ó. Pra não deixar passar a gema, ó. Eu vou querer que isso aqui seja quando for maior que... 100? 100 tá bom, né? Quando for maior que 100... Ô, droga. Maior que 100. Ele vai bloquear esse cara aqui. Né? Então, esse daqui... Pluga nesse. Né? E este aqui... Já tá plugado nesse aqui. Acho que eu tenho que plugar de volta nesse aqui também. Né? Tem que dar... Fazer esse loop aqui. Ó, já tá travado. Então, tá acima de 100. Ele já bloqueou. Se eu inverter esse sinal aqui, pra menor que... Tem que... Tem que... Alguma coisa tem que ativar um gatilho aqui pra... Pra ativar. Pra liberar ali, ó. Alguma coisa tem que ativar o gatilho. Ah, depois ele acaba ativando sozinho. Não tem problema. Então, deixa eu mudar aqui de novo pra maior que... Maior que... Aqui. Maior que 100. Ele vai ligar o bloqueador. E o bloqueador não vai deixar mais passar gema de água. Tá? E aí eu vou repetir isso aqui nas demais. E com isso a gente não vai ter o transbordo aqui, né? Não vai encher isso aqui... É... De mana. Inclusive, ele bloqueou aqui. Mas era pra estar passando, né? Alguma coisa deu errado aqui, gente. Demover. Colocar de novo. Só tem 6. Então, quando for maior que 6, ele liga. É o contrário. Então, é menor, né? É menor. Ele liga. Deixa eu ver. Caramba, eu não lembro o que eu fazia pra ativar um sinal lógico. Deixa eu... Pegar um botão aqui qualquer. Ô, mano. É B, pô. Aí. Pegar o agente de gatilho aqui. Adicionar a lógica nesse aqui. Vamos ver se... Aí. Desligou. Ligado. Desligado. Ligado. Desligado. E agora... Este aqui... Maior que. Mudou, né? É maior que. Vamos ver se agora vai. Aí, agora sim. É porque ele não funciona automático, tá? A automação aqui. Então, agora, quando ficar maior que 100, tá? Ele vai bloquear aqui. Não vai mais deixar passar gema azul. Tá? Essa é a ideia aqui. Foi isso que eu fiz aqui, tá? Demorou um pouquinho aí, porque eu tinha que colocar alguma coisa pra dar um gatilho pra iniciar o sistema. Tá? Mas agora já tá tudo certo já. Então, eu posso até remover isso aqui que não preciso mais dele. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Já estamos produzindo gemas. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. As pesquisas foram liberadas. Vamos colocar aqui, então, pra... Educação cívica nível 4, pra liberar a última casa. E o restante das pesquisas... Educação... Ah, tá pesquisando já a educação cívica. Eu tenho que trazer onigemas pra cá, né? Pressionar a receita pra fazer essas últimas pesquisas que faltam aqui, ó. Então, vamos lá buscar. Aí, já era pra ter terminado o episódio já. Deixa eu colocar aqui. Pode ser... Três caravanas? Não é só fazer as pesquisas. Vai pegar onigema daqui. Vai levar pra cá. Vai levar por quê? Pega onigema daqui. Leva pra cá. Porra, teimosa. Você pega daqui e leva pra essa. Você pega as gemas. What? Ah, acabou. Beleza, finaliza por aqui. A gente se vê no próximo episódio, né? E aí, nós já vamos, provavelmente, pra construção do templo. Valeu. Falou. E aí, tá bom? Tchau.